Posso derrubar, por o que ele vem, o que eu não amar Mas eu sei, eu sei, que a minha vida Vem estar as mãos do meu Jesus em mim pesar Deus me enviou, o seu filho amado Para o céu, em meu lugar Vem estar as mãos do meu Jesus em mim Pelos meus pecados Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, que a minha vida O que ele vem O que ele vem? O que ele vem? Posso ver o amanhã O que ele vem? 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 Dê o ouvido! Dê o ouvido!